Olá, vamos agora entrar na nossa terceira operação do Soroban, que seria a multiplicação. Como nós havíamos falado nos vídeos anteriores sobre a adição e subtração, nós sempre damos o nome às parcelas, aos fatores, à ordem que compõe essa multiplicação, ou essa soma, ou subtração. Certo? Então a gente vai trabalhar agora com a nomenclatura, como é de costume. Então o primeiro fator é chamado de multiplicando, o segundo fator é o multiplicador, e o nosso resultado é o nosso produto. Se essa nossa multiplicação apresentar mais de dois fatores, ela só recebe o nome de fatores. Então é comum você encontrar nos livros, né, o primeiro fator, o segundo fator, o terceiro fator e o produto. Nesse caso, nossa multiplicação teve o quê? Três fatores. Então o processo, como eu havia falado, o processo de multiplicação, ele é análogo ao processo em tinta. Só que ele é diferente do jeito que nós estávamos registrando, tanto na soma, na adição, né, como na subtração. Então eu vou dar dois exemplos simples, que são o primeiro exemplo cujo multiplicador, ele vai ter o quê? Apenas um algarismo, e um exemplo cujo multiplicador terá dois algarismos. Certo? Então vamos iniciar esse exemplo. Nosso primeiro exemplo seria o quê? 42 vezes 4. Então o 42, que é o nosso primeiro fator, ou o multiplicando, nós iremos registrar ele aonde? Na sétima classe. Então registrando 42, 4 e 2. Como nós havíamos falado nos vídeos anteriores, eu posso registrar primeiro a unidade e depois a dezena, ou a dezena primeiro e a unidade como nós fazemos no processo em tinta. Certo? Pulo uma classe e vou registrar aonde? Na quinta classe, o meu multiplicador, que nesse caso ele vai ter apenas um algarismo. Então ele é o nosso 4. Observe que se nós fôssemos efetuar segurando, multiplicando, multiplicador, para resolver o nosso produto, nós teríamos que ter o quê? Três braços, né, olha só. Um segurando, multiplicando, outro segurando, multiplicador, e o outro segurando o produto, que se dará aonde? Na primeira classe. Então é necessário que o multiplicador seja guardado mentalmente, que seja um processo que você decora ele por um tempo. Certo? Então a gente vai efetuar esse processo. Então o deficiente visual, como depois ele ter registrado os números no sorobó, ele vai fazer o quê? A mão dele que estava posicionada na sétima, ela vai se direcionar para onde? Para a quinta classe. E a procura do quê? Do meu multiplicador. Então o meu multiplicador nesse caso aqui é o quê? É o 4. O 4, ele vai ser o quê? Registrado mentalmente. Já sabemos que todos os números que nós vamos pegar no multiplicando serão registrados por 4. Então, posiciono novamente a minha mão na sétima e a outra mão fica onde? Na primeira. Vamos iniciar o quê? Unidade com unidade. 2 vezes 4, 8. Então eu venho aqui, registro, 8. Acabou a unidade, vou para a dezena e vou para a dezena. Aqui eu tenho 4. 4 vezes 4, 16. 16, 16 o quê? Dezenas. Não cabe 16 dezenas no nosso eixo. Então fazer o quê? Reagrupar. 16 dezenas é a mesma coisa que fosse 6 dezenas. 6 dezenas e 1 centena. Então o resultado da nossa multiplicação vai dar o quê? 16 e 8. Então 42 por 4, 168. Então o processo é o quê? Semelhante ao processo que nós efetuamos em tinta. Vamos apagar o nosso estorobano para que não haja erro na próxima operação. Então vamos registrar agora uma multiplicação cujo multiplicador vai ter o quê? Dois algarismos. 67 vezes 56. Então aqui eu vou registrar 67 que é o nosso primeiro fator. Então registro 6 e o 7. Pulo uma classe, então na quinta classe eu vou registrar o quê? 50 e 6. Certo? Esse daqui já é um pouquinho mais complicado, né? Porque é complicado em aspas, porque ele é o mesmo processo que a gente utiliza em tinta. Então vamos lá. O deficiente visório vai rastrear o quê? Vai rastrear o nosso multiplicador. No primeiro processo aqui, nosso multiplicador tem o quê? Dois algarismos. Então ele vai pegar o primeiro algarismo, que nesse caso é o 6, e vai mentalizar. Então todos os nossos algarismos do multiplicando serão multiplicados por 6 na primeira etapa. Então vamos lá. Unidade com unidade. 7 vezes 6, 42. Então 42 unidades. 42 unidades é 4. Dezenas e 2 unidades. Certo? Registrei 42. Acabou a unidade, vou para a dezena. Dezena com dezena. Então vamos lá. 6 vezes 6 dá o quê? 36. 36 o quê? 36 dezenas. Com mais 4 dezenas que eu já tinha no eixo, vai dar o quê? 40 dezenas. 40 dezenas é a mesma coisa que fosse o quê? 4 centenas. Então eu vou ter que regrupar nesse caso. Então eu vou abaixar todos que estavam no eixo da dezena e vou subir as 40 dezenas em 4 centenas. Certo? Então a nossa multiplicação aqui deu o quê? A parcial. 4 centos e 2. Feito isso eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o segundo algarismo que seria essa dezena aqui. Então o deficiente visual vai procurar agora o nosso segundo algarismo que nesse caso é 5. Então eu mentalizo o 5 e vou iniciar. Só que tomando cuidado, você lembra? O que nós fazemos no processo em tinta? Nós pulamos um eixo. Por que nós pulamos esse um eixo? Porque a multiplicação nesse caso é de uma dezena por uma unidade. Lembra da posição dele aqui. Esse 5 é uma dezena. Então o produto de uma dezena por uma unidade dá no mínimo uma dezena. Por isso que eu vou pular o eixo. Por isso que aqui não é o eixo de uma unidade. Ele nunca vai ser uma unidade. Ele vai partir daqui, da dezena. Por isso tem essa troca de algarismo, essa mudança de eixo. Então nesse caso aqui vai ser o quê? 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Olha só, eu não tenho nada na dezena. Só que 35 cabe nesse eixo? Não, nesse eixo só cabe no máximo 9. Então eu vou fazer o quê? Vou ter que regrupar. 35 dezenas é a mesma coisa que fosse 3 centenas e 5 dezenas. Então eu registro 5 aqui. E vai 3 para a casa da centena. Só que na casa da centena eu já tenho o quê? 4. 4 com mais 3, 7. Então eu vou aqui e registro 7. Acabei o quê? Acabei a dezena. Vou para a próxima. Puro o eixo. Olha só. Agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho 6. 6 vezes 5, 30. Só que olha só, 30 o quê? Centenas. Mas aqui eu tenho mais 7. Então eu vou dar o quê? 37 centenas. Cabe no eixo da centena? Não. Vou ter que regrupar. 37 centenas é a mesma coisa que fosse o quê? 7 centenas e 3 unidades de milhar. Então a nossa multiplicação, como já acabou, ela vai ficar o quê? O resultado 3.752. Então o produto de 67 por 56, 3.752. Obrigado.